Nesta última segunda-feira, dia 26 de agosto, aconteceu no PA Brasil Novo o Mutirão Rural, onde visa levar mais informações até comunidades carentes, carentes e de difícil acesso. O mutirão deu início às 8 horas da manhã com os pronunciamentos das autoridades. Bom, então primeiramente, bom dia a todos. O serviço que nós estamos ofertando aqui no Mutirão Rural, que é o terceiro mutirão que nós fazemos em parceria com a Prefeitura e o Sindicato Rural, que está sendo junto com os Jogos Rurais Sol a Sol. São as segundas vias de circuito de não-nascimento, casamento e óbito. Nós temos também o CPF, a primeira e segunda via de CPF, foto 3x4, palestras educativas de saúde do homem e da mulher, com testes rápidos de glicemia, triglicéridos e colesterol. E temos também os atendimentos em parceria com a Prefeitura Municipal, que está sendo ali no posto de saúde, junto com a nossa unidade móvel, e nós temos lá o dentista, o médico, como aqui a estrutura do local nos permite, nós estamos realizando atendimentos com dois consultórios odontológicos e dois consultórios médicos. Uma parceria que deu certo, trazendo assim facilidades para as comunidades. É importante, a comunidade brasileira merece uma quadra poliesportiva boa para toda a comunidade, não só para a escola. E junto, esse mutirão e os Jogos Sol a Sol, eu acho que tanto o mutirão com vários parceiros, como o Sebrae, o Senar, o Sicredo, o Sicobi, enfim, uma grande parceria. E esses Jogos Sol a Sol, é bom para valorizar um pouco o homem do campo, a quem vive no campo, vive no interior do município. Um município que é forte por causa do campo, por causa do agronegócio, é um pouquinho que a gente pode nutrir para essas crianças que vivem nas fazendas, vivem no interior do município, nos assentamentos. É o mínimo que o município pode fazer, eu acho que é um momento feliz, um momento de integração. Eu acho que é muito importante, não tem preço isso aí, para mim, é um motivo da alegria. E é uma maneira de a gente valorizar um pouquinho do tanto que o homem do campo faz para o nosso município. O presidente da Câmara fala sobre a parceria realizada neste evento. E a gente vê aqui uma parceria entre as comunidades, comunidade indígena, Calapalo, Afuicuro, todas as etnias aqui do Alto Xingu, também aqui da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Vereadores, na verdade aqui o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que a gente percebe a importância de trazer para o dia a dia a formação, através de cursos, através de momentos como esse aqui, jogos de sol a sol, onde inclui, insere no contexto social, as comunidades do meio rural, dentre elas estão as etnias, né? As etnias indígenas, que a gente sabe a importância que tem para o nosso município, por já morarem nessa localidade há muito tempo, mesmo antes dos brancos virem para essa localidade. Já a coordenadora esportiva, Cleide, fala sobre a inclusão dos jogos sol a sol no mutirão rural. Com certeza, a gente quando atinge toda a comunidade, e atingir a comunidade rural, é uma das nossas metas, e ver tantas equipes aqui hoje, o pessoal do Pingo d'Água, Roncador, Liberdade, Tanguro, mesmo o povo daqui do Brasil Novo, Cotinho União, é uma honra para nós recebê-los, e com certeza serão uns bons jogos. Muito obrigada à secretária, ao prefeito, pelo apoio, e com certeza é mais um evento de esporte que deu certo, e a gente fica muito feliz com isso. O vice-prefeito fala sobre os benefícios do mutirão para a comunidade. É muito importante esse mutirão rural, que foi realizado todos os anos, foi um sucesso, pode ver que no Cotinho União, no Pingo d'Água, foi um sucesso muito grande. A gente destaca também na parte da saúde, essa parte do nosso oftalmo, onde vem o oftalmo, vem aí, consulta as pessoas, depois vem os óculos, a gente já fez entrega de óculos nos outros anos. É muito importante premir essa comunidade que tanto trabalha. O primeiro secretário e vereador Vavá, fala sobre o apoio para a realização do mutirão. Isso é essencial, principalmente para as agrovia do nosso interior, esse trabalho do mutirão rural, que vem aí hoje beneficiar a toda a população do interior do nosso município. Hoje temos aqui as agrovilhas Brasil Novo, Cotinho União, Pingo d'Água e as fazendas próximas, que estão todas aqui empenhadas em estar aí procurando tantos trabalhos, documentações, como também participando dos jovens rurais, do poder legislativo. Estamos aqui para apoiar, participar, estar aí também aberto. Estamos aqui em visita ao Brasil Novo, com a Câmara Itinerante, prestigiando mais esse mutirão rural que acontece em nosso município, onde vem aí trazer oportunidades de regularização junto à comunidade local e também atendimentos. Por exemplo, hoje nós estamos aqui com a Câmara Itinerante, o SENAR está presente, o Sindicato dos Pequenos Produtores, na pessoa da Cláudia, também está aqui fazendo os atendimentos, procurando regularizações, principalmente junto ao INCRA, temos aí a saúde que está bem atuante nesse dia de hoje, fazendo alguns tipos de exames, principalmente na parte de oftalmologia. E estamos aqui, nós os vereadores participando, interagindo junto à comunidade, para poder tirar alguns esclarecimentos e também atender algumas reivindicações. Além da emissão de segunda via de documentação, plastificação de documentos, corte de cabelos, atualização de cadastro, entre outros serviços oferecidos à comunidade gratuitamente, os moradores dizem estar satisfeito com o mutirão rural realizado nesta localidade. Um dia diferenciado para os moradores desta localidade, trazendo informações e muitos conhecimentos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto